Terra de pescadores e de quintas senhoriais, o Seixal está localizado a sul do rio Tejo e a 15 minutos da capital. Com cerca de 170 mil habitantes, é um dos concelhos mais jovens da área metropolitana de Lisboa, parte do qual classificado como Reserva Ecológica Nacional. Na Bahia navegam diariamente embarcações tradicionais, passeios que contribuem para a conservação do património e promovem a consciência ambiental. No Seixal está a crescer um conjunto de espaços que vão qualificar o património. Os passeios Ribeirinhos da Rintela e do Seixal estão a ser requalificados. Locais de eleição para a prática de atividades culturais e desportivas contribuem para um município cada vez mais saudável. Na Quinta da Fidalga, cuja construção remonta ao século XV, nasce o Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, um projeto da responsabilidade do arquiteto Cisa Vieira e o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, o primeiro do género no mundo. Apenas alguns minutos a pé se param os jardins da Quinta da Fidalga, da antiga fábrica Corticeira Mundete. Um espaço repleto de memórias, daquela que foi uma das maiores fábricas do setor. Os seus antigos refeitórios abrem as portas ao Centro Integrado de Atividades Culturais, que acolherá ao longo do ano os espetáculos de música, teatro, dança, conferências e exposições. Na Mundete, cresce o Parque Urbano de Dona Ana, uma zona de lazer única, localizada na principal mancha verde do núcleo urbano antigo do Seixal. Uma paisagem deslumbrante sobre a Baía do Seixal e a cidade de Lisboa. Pelas ruas do Seixal, entre esplanadas e lojas de comércio tradicional, surgem outros espaços que revelam oportunidades de novas áreas de investimento. As frentes ribeirinhas sugerem algumas paragens para conhecer a riqueza gastronómica do concelho. No núcleo urbano antigo, surge o auditório da Escola Conde Ferreira, transformado no espaço Cultura e Educação, programado para acolher projetos da comunidade educativa e do SINARTE. Um novo espaço de integração social e de acesso ao conhecimento. É esta aposta na cultura que há muito contribui para colocar o Seixal no centro do que acontece no país e no mundo. O Museu Oficina Tipografia do Seixal faz também parte do conjunto de projetos que qualificam as infraestruturas e o espaço público, a que se junta o Núcleo de Náutica de Recreio. O Seixal, de onde saíram caravelas que dobraram o cabo da boa esperança, tem hoje na sua frente um novo desafio. Deixe-se encontrar pelo Seixal e seja parte integrante desta frente na construção de um amanhã banhado pela identidade do seu património. Banhia do Seixal porque a vida está nesta frente. Banhia do Seixal 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 Banhia do Seixal